2,25 cêntimos. Já lhe dissemos, arrancou mais uma edição da Feira de Emprego e Carreira na Faculdade de Engenharia do Porto. Alunos atuais e ex-alunos têm a oportunidade de contratar diretamente com dezenas de empresas de diferentes setores. Há a possibilidade de ofertas de emprego e de estágios profissionais, um evento que a Ana Felício foi conhecer. São 70 as empresas nacionais e estrangeiras que estão presentes nesta Feira de Emprego e Carreira da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Aqui promove-se o contacto direto entre empresários, alunos e ex-alunos para uma inserção futura no mercado de trabalho. Falamos com alguns dos alunos que estão neste evento. Olá Joana, o que é que procuras numa Feira de Emprego e Carreira? Basicamente saber um bocadinho do que é que se passa a nível da economia das nossas empresas, porque nós estamos a estudar e não temos bem noção do que é que podemos fazer quando saímos daqui, nem que empresas procurar e assim temos contacto direto, podemos enviar os currículos e saber um bocadinho mais do que é que vamos fazer quando acabarmos o curso. Consegues organizar melhor o teu futuro profissional? Sim, e essa é a ideia, acho eu, o que ajuda bastante. Em que curso é que estás? Engenharia de Minas. O que é que gostavas de fazer no futuro? Provavelmente investigação. Gosto bastante de trabalhar em laboratórios e felizmente no meu departamento nós temos alguns projetos de investigação, que também é uma possibilidade para quando terminar o curso. Muito obrigada, boa sorte. Então Joana, falamos agora com algumas das empresas aqui presentes. Anouque, vou-lhe perguntar o que é que vos faz estar presente neste evento. Estamos neste evento para ter contato direto com os alunos aqui da faculdade. Somos empresa de evento de software e já temos vários colaboradores desta área a trabalharem connosco e estamos a procurar mais alunos para o recrutamento. Estamos a recrutar programadores na área mobile, a C-Sharp e também a Quality Assurance. Estão a trabalhar em Portugal ou também fora? Não, em Portugal. Nós temos um escritório em São João da Madeira e em Braga. É tudo em Portugal. Então temos muitos clientes no estrangeiro. Tudo nesse momento é feito cá em Portugal. Há muita curiosidade por parte dos alunos em relação à vossa empresa? Sim, ainda estamos a começar, mas sim, temos aqui boas oportunidades de recrutamento e eu acredito que deixam muitos interessados. Muito obrigada. É apenas uma das muitas empresas presentes então nesta Feira de Emprego e Carreira da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. São 70 empresas presentes, um recorde alcançado na edição deste ano. Isaura, o que é que procura nesta Feira de Emprego e Carreira? Há oportunidades de trabalho. Sendo da área de Engenharia de Minas é um bocadinho mais difícil. Então sendo assim, estou à procura do que dê para arranjar uma alternativa quando acabar o curso em junho do ano que vem. E já tem alguma coisa que lhe interessasse? Algumas. E já tenho alguns locais para mandar o currículo, para ver se existe alguma possibilidade e para ficar à espera. No fundo é isso que nos resta a fazer, é esperar. Muito obrigada. Esperar e neste caso também ter a oportunidade de contactar diretamente com as empresas presentes neste evento. Nós agora visitamos um estante que tem uma curiosidade. A pessoa que está aqui em representação da empresa é uma ex-aluna aqui da Faculdade de Engenharia do Porto. E temos a oportunidade de falar com ela. Desculpa interromper-vos esta vossa apresentação. Olá Ana. Olá. Está presente nesta feira. Já esteve do lado de lá. Já foi estudante daqui. Portanto é uma mais-valia na conversa que tem com estes alunos. Sim, é verdade. Estou a tentar motivá-los. Eu sinto-me tão motivada agora. Estou a tentar transmitir esta motivação para ver se eles também têm a sorte para participar na Toyota. Trabalhar na Toyota. Este é um estante que tem tido muita presença dos estudantes. É verdade, sim. Acho que é a primeira vez que estamos aqui na Philp, como Toyota Europe. E as pessoas sabem basicamente bem os Toyotas. É um dos carros mais vendidos do mundo. E poder participar na construção destes carros acho que é espetacular. Poder fazer parte de um produto que vemos todos os dias na rua. Poder participar, mesmo as partes que estava agora mesmo a falar de gestão, os processos de gestão que eles usam em muito específico. Mesmo na faculdade aprendemos. Aprendemos o que é Kaizen, o que é Just-in-Tank. Tudo surgiu da Toyota. Eu acho que é muito interessante. Em termos de recrutamento, o que é que vocês procuram aqui na Philp agora? Procuremos estados curriculares, internship, para pessoas que ainda estejam a estudar e queiram fazer, por exemplo, testes de mestrado em conjunto com as empresas, para ser mais dinâmico. E também procuramos pessoas para integrarem definitivamente a Toyota, para fazerem a Graduate Program, eles chamam, que ficam logo com contrato permanente. E durante 18 meses são tratados como especiais, vamos dizer, como pessoas que precisam de atenção, como pessoas que precisam de aprender, dão-nos imensos treinos. Vamos trabalhar em fábrica, perceber o que é que é construir o carro e tentar aplicar isso depois ao nosso trabalho em escritório. Muito obrigada. São, então, propostas, uma das muitas propostas presentes nesta Feira de Emprego e Carreira aqui da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É uma feira que lhe vamos dar a conhecer mais em pormenor ao longo deste Portugal, em direto.